Bom dia, queridas! Eu tenho ensinado a fazer bolsinhas de patiwork e tem gente que não sabe lidar com fecho a metro, que é mais barato. Você compra 10 metros e você faz várias bolsinhas, entende? Eu praticamente só uso fecho a metro e não tenho dificuldade em colocar. Tá vendo? O lado direito e o lado avesso. Então, o direito, certo? Você vai colocar desse jeito, vai colocar alfinete, ó, coloca alfinete direito, com tecido direito e passa uma costura. Eu vou passar de preto para você enxergar. Um retalho para que você possa ver. Aqui está. Esse é o outro lado que eu vou colocar. Então, eu coloco desta forma. Coloco pelo lado direito com o direito do fecho. Aqui é o avesso, certo? Certo? Agora eu posso tirar ele, ó. Para ficar mais fácil de costurar. Já uni. Ó, uni os dois lados, certo? Esse e esse. Como se fosse na bolsinha. Faz de conta que é uma bolsinha. Já está. Você acerta os biquinhos. Este aqui eu faço um ligeiro, ó. Corte em viés, ó. Fica mais fácil. Não é difícil colocar o cursor. Esse é só maior. É mais fácil, né? Quando é o cursor menor, é um pouquinho mais difícil. O lado reto, coloco o fecho, o cursor e o lado que eu fiz o cortinho vem desse jeito. Agora é só encaixar. Agora é só encaixar. Tem que ter um jeitinho. Já está. Gente, não é tão fácil. Mas é a primeira vez que você coloca, é mais difícil. Depois você vai testando, certo? E tem um lado... Se você não conseguir colocar por esse lado, é porque não é. Tem o lado certo, tá? Então, de novo. Vamos lá. Coloquei o lado reto. E o lado inclinadinho aqui. Não pode ter nenhum pelinho no caminho, tá? Corta com a tesoura. Encaixa. Segura bem, tá? Pra puxar. E foi. Vai aí fazendo o teste. Tenha calma. Sabe que na costura tem que ter muita paciência. Um abraço e até a próxima dica. Tchau, tchau Tchau. Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto